Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Thais, eu sou a coordenadora do Departamento de Conservação do Aquário de São Paulo e o Aquário e o Projeto Meros do Brasil possuem uma parceria para a conservação dos meros. Aqui são realizados estudos inéditos sobre a manutenção e reprodução dessa espécie sob cuidados humanos e esses estudos são avanços muito importantes para a conservação da espécie que está ameaçada de extinção. Aqui no nosso cenário você encontra seis lindos meros e pode acompanhar todo esse trabalho de pertinho. Além dos meros, você pode acompanhar uma exposição fotográfica sobre esse gigante da fauna brasileira. Ficou curioso para ver os meros? Venha visitar o Aquário de São Paulo!